Sete curiosidades sobre morcegos que talvez você não conheça. Variedade de espécies. Os morcegos compreendem cerca de 1.400 espécies diferentes, o que os torna o segundo maior grupo de mamíferos logo depois dos roedores. Único mamífero verdadeiramente voador. Os morcegos são os únicos mamíferos que são capazes de voar ativamente. Suas asas são formadas por uma membrana elástica de pele estendida entre os ossos de seus dedos. Longevidade. Alguns morcegos podem viver bastante tempo. A espécie conhecida como morcego de Brent detém o recorde de longevidade entre os mamíferos selvagens com um indivíduo registrado que viveu até os 41 anos. Hábitos alimentares variados. A alimentação dos morcegos é extremamente diversificada. Enquanto a maioria dos morcegos se alimenta de insetos, existem espécies que se alimentam de néctar, frutas, pólen, pequenos vertebrados e até mesmo sangue. Polinizadores importantes. Os morcegos desempenham um papel crucial na polinização de muitas espécies de plantas, incluindo algumas plantas de grande importância econômica, como a banana, o abacaxi e o cacto. Eles ajudam a espalhar o pólen durante seus voos noturnos de busca por néctar. Ecolocalização. A maioria dos morcegos possui a capacidade de ecolocalização, que é a habilidade de emitir sons de alta frequência e escutar os ecos para detectar objetos e presas ao seu redor. Isso permite que eles voem em ambientes escuros e capturem insetos em pleno voo. Morcegos vampiros. Apenas três espécies se alimentam exclusivamente de sangue, preferindo aves e gado, raramente se aproximando de humanos. Se gostou, curta que não custa nada e segue a gente para dar aquela força.